Fala pessoal, beleza? Tô voltando aqui com mais um vídeo e dessa vez que o pessoal trazendo pra vocês mais um vídeo aqui de Minecraft Pocket Edition galera E eu acho que galera, eu tô trazendo pra vocês mais um tutorial de como fazer, né galera? E eu acho que eu tô com uma novidade muito grande galera Que vocês podem ver lá atrás tá escrito GeekCraft e um Creeper lá em cima, vocês podem ver que não tá bonito, vocês podem ver Que é porque quem fez fui eu, né pá? Porque esse mundo galera, todo tutorial que eu gravar de Minecraft vai ser todos eles vão ser aqui nesse mundo galera Eu não vou ficar usando mundos aleatórios, pá E hoje galera, como vocês podem ver aqui, eu vou ensinar pra vocês como fazer um balanço desse aqui galera Que é muito legal, muito instante, você vai se divertir aí galera Ficou muito top mesmo GeekCraft, foi eu que fiz galera E como vocês podem ver aí, ó, pá, montei Fico na minha gangorinha aqui, ó Aí você vem aqui galera, coloca a paz aqui na mão Vamos, acelera Aí depois você vem aqui, passa, leva Hum, hum, vem menino Aí você fica aí no seu balancinho, calça, tá jogando online galera E agora galera, eu vou ensinar pra vocês como fazer um balanço desse aqui Então, bora galera Primeiro de tudo, você vai precisar É de Você vai precisar de madeira Vai precisar de porcos Sela Como é o nome? Cerca E corda Depois você vai pegar aqui galera, ó De altura você vai pegar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Oito, nove Nove Dez É galera, dez de altura Então você vai pegar aqui, ó Vamos fazer bem aqui, tô lá pra medir, pra ver se eu contei certo Você vai pegar aqui, ó Vamos ver se é dez mesmo Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze Galera, na verdade é onze Onze E três de distância Três de largura Vou colocar aqui, ó Ô meu Deus, não sou muito bom não galera Prefiro mais jogar com controle Ah galera, vocês podem Eu Eu tinha falado que eu ia trazer mais Jogos, né Com controle Mas eu vou Eu vou mesmo Só que vai Vai demorar um pouquinho galera É porque eu já Eu já tinha gravado aí o Eu já tinha gravado aí o Morden Combat, né Com controle É porque o Meu cachorro Ele quebrou meu controle Infelizmente galera Agora eu vou ter que juntar dinheiro Vou poder comprar um novo galera Infelizmente, né Então bora lá então galera Depois você vai pegar o porquinho Colocar ele aqui no chão Selar ele Pegar a cordinha Vai É Prender ele O pessoal vai vir aqui, ó Tem que chegar perto E prender o porquinho Vocês podem ver que ele vai começar A flutuar galera Coloca mais um Prende ele Pó Prende Pronto galera Sua gangorra está pronta Está Perfeitinha E agora é só Não é assim Divertir com ela Que não é tão foda Assim, né galera Mas dá pra você divertir Um pouquinho galera E então galera Esse foi o tutorial de hoje Não se esquece de deixar seu like Se inscreve no canal E não se esquece de passar no canal Do Master Minecraft Do DMC Players Do Zoeiro Game 360 Fui galera Até o próximo vídeo Fui Tchau